O meu nome é Gisela Machado, eu sou um projeto empreendedora na área da saúde. Eu escolhi o KPDF, portanto o QI Digital Framework do Ricardo Teixeira, porque era o curso que me dava um apoio em maior quantidade de tempo, que me ensinava desde a base, portanto, desde o meu zero de conhecimento de redes sociais e presença nas redes de marketing digital, até ao fazer campanhas, fazer sites, até aquilo que realmente pode fazer com que o meu projeto cresça, desenvolva e crie uma presença no mercado. E sim, as minhas redes sociais têm crescido, isto tem-se revelado em coisas como, por exemplo, um dos últimos lives que eu fiz no Facebook, que demorou-me cerca de 15 minutos a fazer esse live, a dar o conhecimento que eu já tenho, que já é meu, teve mais de cerca de 10 mil visualizações num espaço de 48 horas e a seguir eu ter feito esse live num espaço de 72 horas, eu tive três contactos a pedir os meus serviços. Portanto, estamos a falar de 15 minutos de investimento para no espaço de 48 a 72 horas receber três contactos de produtos para eu vender. O que é espetacular, é assim, isto, os 15 minutos de tempo são muito bem pagos quando estas coisas acontecem. Portanto, este curso tem-me permitido crescer como projeto de empreendedora, tem permitido criar novos objetivos, tem permitido criar novos pontos e tem permitido criar, acima de tudo, a consciência que eu estou a fazer algo de bom para com o mundo.